Ah, Mamadi falou que você é uma lenda entre marinheiros também. Você ficou lá sozinho... Ah, mas eu nem sei como navegar. E eu não estava sozinho. Richard Parker estava comigo. Richard Parker? Ah, Mamadi não me contou tudo. Só me disse pra procurar você quando voltasse a Montreal. E o que estava fazendo em Pondicherry? Escrevendo um romance. Ah, claro. Eu gostei muito do seu primeiro livro. E esse novo se passa na Índia? Não, em Portugal. Mas é mais barato morar na Índia. Ah, sei. Que bom. Quero muito ler. Não vai dar. Eu joguei fora. Dois anos tentando dar vida a esse livro e aí um dia ele adoeceu e morreu. Eu sinto muito. Eu estava numa cafeteria em Pondicherry numa tarde lamentando a minha perda quando um senhor na mesa ao lado puxou conversa comigo. É, Mamadi é assim. Quando eu falei que abandonei o meu livro ele disse... Então, um canadense veio à Índia francesa procurando uma história. Bom, meu amigo, eu conheço um indiano no Canadá francês com uma história incrível pra contar. O destino deve querer que vocês dois se encontrem. Eu não falo sobre Richard Parker há tantos anos. Então, o que Mamadi lhe contou? Que você tinha uma história que me faria acreditar em Deus. Ele diria isso sobre uma boa refeição. Assim como com Deus, eu só vou lhe contar minha história. Você decidirá sozinho em que acreditar. Combinado. Então, vamos ver por onde eu começo.